Olá, meus amigos de Apuí. Aqui é o Maurício Filho e neste vídeo vamos falar de saúde. Como anda a saúde do município de Apuí? Como pensa o doutor Paulo César Matis sobre a saúde de Apuí? Acompanhe comigo, a partir deste momento, os principais pontos abordados e defendidos por Paulo César Matis. Boa tarde a todos aí. Boa tarde, Maurício. Em relação à saúde, é um assunto que eu conheço de perto e estou bem aprofundado em relação a isso. Eu acho que, eu acho, não tenho certeza, as pessoas esperam muito, esperam muito do doutor Paulo em relação à saúde. Mas eu gostaria de começar agradecendo aos nossos agentes de saúde, aos nossos técnicos, ao nosso enfermeiro, aos nossos médicos guerreiros aí, nossos profissionais de saúde que conseguem fazer saúde com o mínimo que eles têm, com pouco medicamento, né, nesse caso. E vejo eles fazendo bastante com o pouco que tem. Nós acreditamos que vamos fazer o possível para fazer com que as pessoas tenham uma das melhores saúdes no interior do Amazonas. Eu falo isso por quê? Porque nós fizemos esse teste de jacaré-cângua. A gente conseguiu levar neuro, conseguiu levar urologista, pediatra, ginecologista, ortopedista, enfim, fazer endoscopia, ultração de 250 a 400 por mês. Então, quer dizer, existe a possibilidade. Os profissionais estão dispostos a vir, a ajudar os nossos profissionais que estão aqui. Então, eu vejo hoje, nós temos ótimos cirurgiões de excelência aí, mas a gente precisa dos intensivistas, a gente precisa dos pediatras, a gente precisa de ginecologista. Então, entre outras, não vou mencionar todos aqui, mas eu acredito que a gente pode fazer isso e fazer uma grande revolução, fazendo com que as pessoas realmente possam se sentir seguras, possam se sentir com acesso fácil à saúde, eu diria. A acesso fácil à saúde, eu aprendi com um colega meu, que eu gosto muito, que trabalha aqui, um médico de referência, que me ensinou muito, e que a gente não deve deixar sair ninguém sem atender. Então, isso tem que ser levado em consideração, porque tem vez, o último da fila, ele é o último porque ele estava tão mal, ele chegou por último porque não conseguia caminhar direito, a distância, a distância era distante, lá no final da vicinal, então ele pegou o último lugar. Então, chegou mais um, doutor, atende, 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 porque você não sabe o que chegou por último, né? A maioria das pessoas chega logo de madrugada, tira a ficha, a gente quer acabar com isso, a gente quer fazer com que as pessoas cheguem e sejam atendidas, e tenha profissional o suficiente para atender essas pessoas, para que não fiquem muito tempo na fila. Eu acredito que todos os medicamentos básicos têm que estar nessa farmácia. As pessoas precisam consultar um médico, mas ao mesmo tempo elas precisam tomar o remédio que o médico aceitou. Ao mesmo tempo, essas pessoas precisam fazer algum tipo de exame que o médico solicitou. E nós temos com essas dificuldades num município tão rico, e de falta, ontem eu estava no dentista, fui fazendo limpeza dos dentes, o dentista mostrou um raio-x, falei, rapaz, como que é fácil, né? Quanto custa? 3 mil reais. Para tu ver como as coisas são possíveis, né? No particular as coisas acontecem, no público não tem. Então, aí você pode dizer, ah não, mas tem de 20 mil. Tem de 20 mil, tem de 30 mil, tem de 50 mil. Mas eu acho que a gente deve colocar o essencial, mas não faltar o necessário. Então, a gente vai fazer de tudo para que esse necessário, de primeira mão, seja mais ousado. E cada ano a gente poder incrementar mais, incrementar mais e mais e mais. Aí, quando eu falo nisso, de onde vai tirar dinheiro? Ah, talvez tirasse do caminhão MUC, da frota do pessoal lá. Então, é assim, é por isso que tem pessoas, tem grupos políticos aí, que querem se amarrar com outras pessoas. Nós não, nós estamos desamarrando, nós estamos tirando as entravas que possam prejudicar uma administração futura. Então, os acordos políticos sendo feitos agora, nós não temos secretaria para nenhum grupo, para nenhuma pessoa. Então, vai ser escolhido no momento oportuno, secretário trabalhar certo, continua, se não trabalhar certo, substitui. O apoio é um grupo que quer ver o apoio crescer. E esse grupo está, cada dia, se fortalecendo mais, está trazendo mais apoiadores, as pessoas estão vendo o bom senso, a vontade de fazer diferente, as pessoas estão vendo que existe a possibilidade, as pessoas sabem que existe o outro lado da moeda que é possível fazer com que o apoio volte à rota do crescimento, que o apoio seja observado com bons olhos. não só crise, dificuldade, meio ambiente, IBAMA, a gente quer que o IBAMA chegue no apoio, mas a gente quer saber o que ele vai fazer, o que ele pretende fazer, qual a ação do IBAMA, o que ele pretende fazer, o município, a Câmara de Vereadores, nós estamos formando nosso grupo de candidatos a vereadores, a gente quer isso, a gente quer ter esse conhecimento, a gente quer buscar o diálogo, porque através do diálogo a gente vai resolver muitos pontos aí, que estão com as pontas amarradas, a gente quer abrir o município, o crescimento dentro do que nós temos falado até então. Estes foram os principais pontos abordados nesta entrevista pelo doutor Paulo César Matis, pré-candidato a prefeito aqui no município de Apuí. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.